Olha aí galera, pra quem não sabe né, eu tenho esse carro aqui que é um Acorde 2019 Tenho mais esse outro aqui também, que é um Acorde 2008 Engraçado, esse aqui 2019 não tem teto solar E esse 2008 o cara que comprou colocou teto solar e ficou assim, ficou um teto solar E eu tô aqui pra falar com vocês a respeito desse assunto né Que é um assunto muito importante Pode ser que seja um pouco delicado também pra algumas pessoas Mas tenho certeza que vai agregar muito na sua vida Então fica nele até o final e vamos que vamos Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilo? Aqui quem tá falando é o Rony Zeri, seja muito bem-vindo ao meu canal Tamo aqui pra mais um vídeo pra vocês né, diretamente aqui de Massachusetts, aqui nos Estados Unidos E eu vim aqui hoje pra falar com vocês a respeito de um recém-chegado Que chegou há uns duas semanas mais ou menos, ele não quis aparecer no canal Né, tem algumas pessoas que não querem, tudo bem Não tem problema nenhum, eu respeito todos né Quem quiser aparecer ok, vamos fazer uma entrevista, tal, tamo junto Tem gente que é mais tranquilo nesse quesito né Vamos lá então, eu vou falar pra vocês nesse vídeo pessoal Mas antes de começar todo o conteúdo Eu peço pra vocês, que vocês se inscrevam aqui embaixo nesse canal Ativem o sininho pra vocês não perderem os próximos vídeos Porque tem dois vídeos por dia até o final do mês E provavelmente vou estender pro mês que vem também Entendeu? Tem muita coisa importante pra falar a respeito dos Estados Unidos Eu quero falar de custo de vida em Massachusetts né, na região de Boston Eu quero falar de compra de carro Eu quero falar como alugar um quarto, alguma coisa assim Um apartamento, tudo isso Eu vou tá falando pra vocês, compra de mercado Faz muito tempo que eu não vou em mercado Mas quando eu for, eu vou gravar um conteúdo pra vocês Então, é por isso que é importante você ficar por aqui E se você é novo aqui né Já comenta aqui embaixo Rony, eu sou novo aqui Aí você fala o que você tá achando dos conteúdos né Tem gente que tá maratonando os conteúdos aí Então, tira um print aí né Vai lá no Instagram agora e marca lá Rony, tô aqui assistindo, beleza? Pá, que aí eu vou repostar no meu Instagram Inclusive né, meu Instagram RonyZellyUnderlineUSA Eu sempre deixo em algum lugar aqui Ou na descrição Então, é muito fácil de encontrar Não tem mais ninguém com esse nome Somente eu, no mundo todo Então, é muito simples, muito fácil de encontrar Beleza? Mas vamos que vamos pro vídeo Que é o que interessa Valeu! Então, vamos lá pro vídeo né Vou colocar o meu celular aqui ó Pra ele ficar paradinho Enquanto a gente dirige Rapaz, o sol tá tão quente Que provavelmente o celular vai travar Como ele vai dar aquela super aquecida E aí galera Então, vamos ao que interessa né Já coloquei meu óculos aqui Que hoje tá sol pra caramba Liguei o ar-condicionado Baixei um pouquinho os vidros aqui Pra poder entrar um vento E vamos que vamos né Vamos ao que interessa O vídeo de hoje Quero falar sobre um rapaz Que chegou faz umas duas semanas Mais ou menos E ele chegou em Nova York Desceu em Nova York e tal E ele já tinha um Airbnb alugado Pra poder ficar Acho que, acredito que sete dias Mais ou menos Só que ele não ficou isso tudo Porque ele O destino final dele Era Massachusetts Entendeu? Mas beleza né Aí ele foi Deve ter pesquisado Tudo e tudo mais Não se sentiu seguro Em vir pra cá Pra Massachusetts De ônibus De metrô De avião Entendeu? E também É lógico né Que gasta muito Pegando um Uber Pra ir até uma estação E tal Tudo né Não é tão barato assim Acaba que Fica Elas por elas Então ele entrou em contato Comigo Perguntando se eu poderia Ir lá em Nova York Buscar ele Eu falei voou Na hora Eu peguei esse carro Que eu tô aqui agora Que é um Acorde 2008 Que eu acabei de comprar E fui lá Buscar ele Em Nova York Quando eu cheguei lá Ele já tava numa casa E tal Tudo né Que era um Airbnb Que ele tinha alugado Desde o Brasil já E Fui buscar ele lá Beleza E aí na vinda né Ele veio me contando Tudo como é que era A situação Como é que era a vida dele Ele deixou a esposa Com a filha no Brasil E veio na frente Pra poder Tipo Estabilizar Fazer o meio de campo Primeiro Pra depois elas virem Todos eles Tenham Todos eles com visto Já né E aí Beleza Conversa vai Conversa vem Falei mano Você vai ficar onde Ele Ah eu procurei Procurei aqui Encontrei um quarto Em Fall River Fall River Pra quem não sabe Daqui Da onde eu moro Até em Fall River Dá 75 milhas Isso dá mais ou menos Uns 130 quilômetros Pra vocês terem uma ideia Mas ele encontrou Um quarto lá E falou Ah cara Eu acho que o preço aqui Tá legal Tá viável Vou aceitar No caso dele Ele conseguiu alugar um lugar Que ele entrou Apenas com 200 dólares Por semana O cara falou Não Você me dá 200 dólares Pode entrar E aí você vai dormir aqui E tal tudo Aí depois se você achar melhor Sair daqui E ir pra outro lugar Beleza Mas se você quiser 200 por semana Tá tudo certo O cara pegou dele Ele falou ok Foi pra lá Resumindo Tá lá até hoje Tá indo pra terceira semana Já Dizendo que tá bacana O lugar lá Ele tá satisfeito Com o que tá acontecendo E ele nunca sai mais de lá Entendeu E aí Entra uma questão de trabalho Né pessoal Questão de trabalho É igual eu falo pra vocês Toda ação gera uma reação Então se você vai trabalhar Se você vai vir pra cá E pretende trabalhar Você tem que entender Que você tá fazendo algo Que não é certo Né Mas Tem outro lado também Da moeda Né Que é aquele lado onde Como que você vai se manter Você vai passar fome Vai morar debaixo da ponte Não sei o que você vai fazer Mas você vai ter que fazer Alguma coisa Entendeu Como você tá no Brasil Você vive sem trabalhar Entendeu O que eu tô querendo dizer Pra vocês Mas Cada um sabe Onde o carro aperta Eu não tô aqui pra falar Pra falar Pra fazer Ou deixar de fazer Nada Faça o que você achar melhor Enfim Ele pegou Arrumou um trabalho Primeiro Pra fazer umas limpezas E tudo mais E tal Ele alugou esse carro Né Inclusive Ficou com esse carro aqui Durante duas semanas Ficou com esse carro Duas semanas Isso Me entregou agora Ontem No sábado No caso Esse vídeo Eu tô gravando domingo Né Tá saindo segunda-feira Mas eu gravei ele domingo Pra vocês E aí ele entregou o carro E aí eu fui levar ele Lá em Fall River Pra poder Deixar ele no apartamento Onde ele tá Ele vai ficar Sem carro agora Porque O dono da empresa Disponibilizou Uma van Pra ir buscar ele Em casa Pra levar pro trabalho Então provavelmente Né Essa empresa deve ser perto Da onde ele mora Pra poder Ele poder Ir junto Né No trabalho E todo mundo Né Todo mundo dentro da van Né Não sei como é que é isso Mas É que vocês Devem entender O que eu tô querendo dizer Né Enfim Arrumou esse trabalho E tudo De carpintaria Galera Carpintaria E aí vocês viram Nos vídeos anteriores Que o outro rapaz Entrou Pra trabalhar Eu esqueci de falar Qual era a profissão Que ele tinha Ele tem mais de 23 anos De experiência Com tapeçaria Então ele entrou Diretamente Numa empresa Onde Eles precisavam De um tapeceiro profissional E tão precisando De mais ainda Mais 3 ou 4 vagas Eles falaram lá E eu tava junto Na hora Por isso que eu tô falando O dono da empresa Falou pra ele E eu traduzi Mais ou menos O que eu sei traduzir Eu traduzi pra ele E deu tudo certo E ele ganhou 23 dólares a hora Pra começar E já subiram Pra 25 a hora Esse cara Começou ganhando 16 dólares a hora Na carpintaria Porque não era profissional Mas Ele tem muita disposição A trabalhar Então Ele conseguiu Manter esse trabalho Dizendo que não é Um trabalho Assim leve É muito pesado É muito Muito puxado mesmo Eles não tão fazendo Servicinho pequeno É uma É um tipo Um celeiro Pra guardar um barco Que o cara tá fazendo O dono do ambiente lá Entendeu? Lá pro rumo de Fauri Virapora Lá pra baixo Ele tá fazendo Um barracão Pra guardar um barco O barco tá zerado Já tá dentro lá Do lugar Já tá no lugar O barco Todo Coberto Endelopado Nunca foi nem usado Pelo que ele tá me dizendo E eles tão trabalhando lá Ele Com mais um monte De hispanos Inclusive o chefe dele Como se fosse o gerente É um hispano Com 14 anos De experiência E aí ele costuma dizer Todo mundo que vem pra cá Falar Rapaz Eu acho que vou passar Uns 5 anos E vou voltar pro Brasil Ele contou isso Pra esse hispano Que é o chefe dele O chefe dele falou Rapaz Quando eu cheguei Eu falava a mesma coisa Já tô indo pra 15 anos E não vai voltar mais Pra terra dele Ele é de Se eu não me engano É El Salvador Guatemala Esses lugares Pra lá Pra baixo do México ainda Então Já acostumou Que essa Essa vida Que a gente leva Aqui nos Estados Unidos Ele não vai querer Voltar mais Pro programa É galera O que mais teminha aconteceu O celular Apareceu Aquela imagem mesmo De Tava muito Super aquecido Então Não tem o que fazer Tem que Voltar ao assunto Mas O que eu tava falando Era o seguinte Quando você vem pra cá Pros Estados Unidos Pessoal Você Imagina uma coisa Que é totalmente O oposto Do que você vai viver No início Eu tava querendo falar Isso já Há muito tempo Só que eu não falei Em outros vídeos Porque Tipo assim Depois as pessoas vão falar Ah mas então Você tá querendo É Jogar areia Nos meus sonhos Não sei o que E papapá E não é o que eu quero Demonstrar Mas Você que tá chegando Aqui nos Estados Unidos Não é tão fácil Assim como você pensa Entendeu Ah mãe Mas vai ser tão difícil Assim que Pra você tá falando Isso Não vai ser difícil Também Mas também não vai ser fácil Entendeu Tira a palavra fácil Do seu vocabulário Antes de vir pra cá Para os Estados Unidos Porque senão Você vai sofrer E muito Mas É aquilo que eu digo Sofre um pouco No começo Pra depois viver Bem Mais pra frente É assim que funciona E eu desejo Que você que tá chegando aqui Tenha muita sorte Muita sorte mesmo Com tudo que você for fazer Tudo que você for a mão aqui Que Deus já pensou E muito Grandemente Pra que você Chegue no seu objetivo Vou dar uma lavada Nesse carro Meio Mais superficial Só pra Ter que ficar ok E daqui a pouco Eu volto falando mais com vocês Tá Olha só galera Aqui eu posso lavar o carro ali Que é aquele rolo Que vai arrancar toda a sujeira Mas eu também posso lavar aqui Como esse cara tá fazendo Com o Civic ali Vou fazer com o meu acorde Aqui agora Vamos ver como é que vai ficar Aqui é o seguinte Tem Escova pra poder passar Tem o jato aqui De água Sabão Aqui tem alguma coisa Aqui também Que sai alguma espuma Alguma coisa Olha só que da hora Aqui é pra você pendurar Os tapetes Se você quiser Aqui Eu acredito que seja Ou Essa aqui Eu acho que é a espuma E aqui você escolhe O que você quer fazer Aqui tá escrito Todas as opções Que tem pra fazer Só chegar aqui Colocou o cartão Ele libera E aí vai rolar O tempo Vai rolando o tempo Rolando o tempo Tá aqui 6 dólares Pra você Colocar 4 minutos E aí depois disso Vai aumentando Automático Aumentando o valor Que você vai pagando Entendeu Se você achar que não Já deu Você vem aqui Aperta o botão Desliga tudo Puf Já para de Funcionar As coisas Mas Pra você lavar Uma vez só Fica 12 dólares Então se você usar aqui Você vai gastar 12 dólares Vai dar 8 minutos Tem que ser ligeiro Passar tudo Que tem que passar O sabão Esfregar bem E já era Entendeu Eu vou só dar Uma limpada Mais ou menos Por fora Do jeito que eu gosto E vamos que vamos Vou filmar tudo Pra vocês Ficar dando uma olhada E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal